Entrevista É sempre para falar de coisas boas De obras e serviços Para a população de Marumbi, né prefeito Ademar? Realmente isso que eu vim falar hoje Estamos convidando toda a população de Marumbi E também da região Para participar da inauguração do Colégio Estadual Marumbi Que nós vamos fazer amanhã Inauguração da ampliação E da reforma que nós fizemos no colégio Uma obra importante, uma obra grande Que custou mais de 800 mil reais Nós fizemos um convênio com o governo do estado E graças a Deus conseguimos fazer Trazer essa benfeitoria Para a nossa cidade E nós gostaríamos de contar com a população E também com os ouvintes Que estão nos ouvindo agora Para entregar essa obra para a nossa cidade Amanhã às 19h Nas dependências do Colégio Estadual Alguma autoridade estadual Já confirmou presença, prefeito Ademar? O deputado Miltinho Vai estar aqui conosco Também vão vir representantes da Secretaria de Educação E da Secretaria de Obras Do estado do Paraná Tentamos Até a obra já está pronta há alguns dias Nós estávamos tentando a agenda Tanto do Requião Como do Pessuti Infelizmente Não foi possível Mas vamos inaugurar Com os representantes da Secretaria Agora é importante destacar aqui O valor desta obra Que realmente é um grande benefício E para a população Orçada em quase 800 milhões É isso? 800 mil, né? É uma obra importante Um valor grande Um município pequeno Como o nosso E foi uma obra muito importante Muito boa Recuperou a escola Que já estava numa situação complicada Como também ampliou E bastante O nosso prédio Fizemos um refeitório novo Cozinha nova Lavanderia Dependência de De serviço Então ficou muito boa Agora a escola nova Agora Prefeito Ademar Regiane Há de se destacar Que Marumbi realmente É um canteiro de obras Prefeito que já está aí No seu segundo mandato Sempre priorizando Essas melhorias Essas conquistas Para a população Dando melhor qualidade de vida Investimentos em todos os setores Como já está feita agora A entrega desta obra aí Possibilita mais Investimentos na área Da educação Sem contar Tantas outras obras Que foram realizadas aí No município Tanto com recursos próprios Como também em parceria Com o governo do Paraná Isso Graças a Deus Nós conseguimos Muitas parcerias Com o governo Tanto o governo estadual Como o governo federal E trouxemos Bastante conquistas E esta é mais uma Há poucos dias Você esteve aqui Entregamos a nossa biblioteca Uma obra importante Que nós fizemos Agora vamos entregar O colégio estadual Daqui uns dias Nós vamos entregar Uma quadra coberta Que já está quase pronta E também estamos Com a clínica da mulher Também já Em fase de acabamento Bom, se fosse aqui Para citar Nós ficaríamos Praticamente Todo o nosso jornal Falando de obras Maravilhosas Que foram entregues Aí para a população Falando nessa questão De educação A PAI Que foi entregue Para a população Que até então Marumbi Dependia de Jandaia do Sul A reforma A ampliação do hospital Público municipal Enfim Tantas outras questões Aí que são destaques Para o município Isso, né Então graças a Deus Estamos conseguindo Trabalhar bastante E contamos com toda Com a presença De todos aqui Neste dia importante Para Marumbi Amanhã às 19 horas Prefeito, algo mais Que o senhor queira destacar Fique à vontade Não, só queria Deixar um abraço Para todos os ouvintes E que todos Estão convidados Para participar aqui conosco Inclusive a Rádio Nova Era Muito obrigado Um abraço E boa tarde a todos Boa tarde Grande abraço Prefeito Ademar Rezani Falando ao vivo Aqui dentro do nosso Informativo Nova Era De mais esta entrega É uma inauguração Da reforma E ampliação Do colégio estadual Marumbi Orçado em 800 mil reais Uma parceria Prefeitura Municipal Com o governo Do estado do Paraná Não, não, não Não, não Não, não